E aí, bora pro Morumbi? Não, não, nem quero ouvir uma historinha triste, não, nós vamos, sim. E como eu já percebi que você não tá muito ali no clima, então eu vou te ajudar e vou te arrumar, né, porque assim não tem como você ir com essa roupa, não, não. Eu trouxe aqui até uma camiseta pra você, ó, na verdade eu trouxe duas opções, ou seja, você tem duas opções, nem tem só uma. Sim, nem precisa me agradecer por isso, é um prazer pra mim, ó, nós temos essas aqui, não, eu vou com a listrada, é, eu amo essa daqui, mas você vai ver que tem outra maravilhosa, ó, tem esta daqui que é azul, e eu vou ser sincera que eu amo essa, ela é uma das minhas preferidas também, e ela é um pouquinho mais larguinha, não tão, mas eu sou apaixonada por ela. Então, acho que vai ficar ótimo pra você ir, mas, se você não gostar desse, eu tenho outra opção, que é a branca, aquela é a classe que eu acabei de sujar de batom aqui, ai meu Deus, eu amo essa agulhinha dela, eu tenho outras, mas é que eu acho que essas duas são as minhas favoritas no momento, olha, o que você acha? Eu acho a branca linda, 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 essas duas aqui, né, clássicas do São Paulo, mas eu também gosto quando tem umas diferentes, na verdade, uma das minhas favoritas é aquela preta da Under, mas eu também tenho ela, se você quiser. E aí, decidiu? Com qual você vai querer? preta ou a branca? Preta não, azul, né? Com azul? Ah, não, vai com a branca. Não, 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 vamos com a branca, mais zambal, né, mais clássico, uma coisa a mais, ó, não, vamos com a branca mesmo, né, então, vou deixar aqui do lado, e você vai vestir ela, tá bom? É, pra você vestir? Não, imagina que você vai com ela na cintura, toma, pode vestir, por favor, deixa eu dar uma olhada no seu cabelo, ó, tem que dar um penteado nesse cabelo também, né, não dá pra ir assistir o São Paulo assim, porque tem que se arrumar, ou é pra ir lá no Morumbi passar nervoso com o São Paulo, ó, é basicamente isso que nós, o São Paulo e nos fazemos quase sempre que a gente tá lá no Morumbi passar nervoso, mas é isso, né? Vamos lá, deixa eu ver esse cabelo. Então, antes de passar esse cabelo, deixa eu passar um hidratantezinho nesse seu rosto, porque, meu Deus, é, tem que passar um hidratante, porque esse seu rosto aí não tá dando, deixa eu achar um aqui. Aqui, achei, vou passar este daqui em você. Ele é de pele de uva, ó, serão vazia, vou passar um hidratantezinho, Daqui a pouco você veste a camisa. Saudade do São Paulo, de uva, como eu queria. 2005, meu Deus do céu. Se eu tivesse um pedido, seria... Ai, consegui ganhar todos os títulos de 2005 de novo. Mas tá bom, né? A gente é torcedor, então aí, nas fases boas, nas fases ruins. Deixa eu ver, mais um tico. Vem aqui. Ó, trouxe até pra... Eu vou fazer você. Ticar Ticar Ótimo, pele hidratada É importante com a pele hidratada Porque Sua pele estava toda oleosa Ela hidratadinha Você não vai se sentir, isso não vai ficar suando Enfim É sempre bom hidratar a pele Agora, olha, eu tava vendo que o seu cabelo tá todo desarrumado Vamos ter que arrumar Porque assim, como eu falei pra você E número 1, é importante Mesmo que pra passar raiva Mas tá bom, é importante Vou arrumar o seu cabelo Peraí, deixa eu pegar a minha escova Aqui Posso arrumar do jeito que eu quiser Ótimo Você já conheceu qual estádio? Legal Então, vamos ver a minha primeira vez Tá bom Então Seria isso que você vai adorar Ok Deixa eu ver Já que a gente tá aqui falando de futebol Me fala Qual é o seu jogador favorito? E você torce pra algum outro time lá de fora? Mas Oi, eu tô quase terminando seu cabelo, tá? Deixa eu ver Ai, eu tô muito animada Eu já amo em número 1, né? Mas com a sua presença vai ser mulher ainda Sua companhia Tá, agora pera aí que eu tenho que pegar algumas coisas Eu vou mostrar o checklist Você já tá com a camiseta? Tá, mas tem que vestir ela, hein? Não, tem que vestir Se é, vamos todos uniformizados Camiseta ok Eu peguei uma gavinha d'água pra você Muito importante Porque ir até lá Às vezes você fica com sede A gente vai ter que pegar metrô A gente vai ter que andar Agora tem a estação Morumbi lá Mas a gente tem que andar um pouquinho até chegar Uns 10 minutinhos talvez Andando devagar A estação fica na rua, sim Mas a gente tem que andar a rua retal Até Morumbi E essa estação salvou a vida Porque antes descia Eu não lembro qual que é a estação que descia Mas descia numa estação longe E pegava um ônibus Que era um tumulto Para pegar esse ônibus Ou ir andando Eu já fui andando E foi uma loucura Porque daí demorou Mas você não vai passar por isso Porque vamos até a estação número 1 Descemos lá A gente vai andando Por isso que eu tô te dando essa água Então vou deixar aqui do seu ladinho Vou pegar a minha também Deixa eu ver Camiseta Água Cabelo arrumado Acho que falta um perfuminho Né? Perfuminho Como eu não sei o tipo de perfume Que você gosta Eu acho que eu tenho uma opção Ótima aqui pra gente Tem um hidratante Eu acho que o hidratante É uma ótima opção Ai sim Eu faço questão de te arrumar Arumar seu cabelo Deixar você sentir assim Mas Como eu acho perfume Muito individual Eu vou passar o hidratante Porque esse hidratante Tem um cheiro maravilhoso É flor de ameixa Flor de ameixa É aconchego E delicadeza É um suspirinho Uma história romântica Pela chia A pé Li tudo errado É uma história romântica Pele cheia de vida Eu li pela chia É o que eu recupo assim Ok Dá um cheirinho Maravilhoso, né? Ok Vou passar nos seus braços Vem cá Aperta aqui no pescoço também O cheiro Você tá com fome? Não, mas quando eu terminar o jogo A gente vai comer um dogão lá na frente Acho que é uma das melhores Espectos Come Comer um dogão Passar um pouquinho Também Deixa eu ver Não, mais um pouquinho Deixa eu ver Tá bom Mas ainda tá fraco Não pode sair Até chegar lá Isso vai suar Mas tá bom Vamos passar mesmo assim Só pra manter o cheirinho Por um tempo Talvez você nem soe Se passar o creme Mas tá botando Deixa eu ver agora Agora o cheiro tá ótimo Deixa eu ver se falta alguma coisa Camiseta, água, creme, rosto hidratado Pegou sua carteira? É pra você me pegar um cachorro quente Carteira Ai, tem uma coisa importante Pera, eu não podia esquecer disso Agora, o último da nossa lista É um óculos Porque é muito importante Vai que a gente pega um solzão Andando até o marombe Não quero que você fique com dor de cabeça Pra ficar reclamando Então vou te emprestar o meu óculos Eu também vou levar um pra mim Deixa eu ver se vai combinar com a sua camiseta branca Inclusive você pode ver essa camiseta, viu? Ó, vou deixar aqui o óculos E acho que estamos prontos Ai, não era que você te dê sorte pro São Paulo Por favor, hein? Então bora lá Vai colocar essa camiseta Que eu vou ficar aqui de esperão, tá bom? Pela, 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 pela